E o nosso Giro Especial agora abre um espaço para as notícias. Em visita a Minas Gerais na última terça-feira, a presidente Dilma Rousseff levantou alguns pontos sobre a saúde no Brasil. Confira no VT. A cerimônia marcou a retomada da produção de insulina no país. Nós estamos participando de uma cerimônia inaugural. Nós não temos hoje a insulina pronta. Agora, o que nós temos hoje é a certeza de que em 2014 nós colocaremos essa insulina em todas as farmácias populares, do que tem farmácia popular e conseguiremos, com isso, mudar a história do Brasil no que se refere a uma linha tecnológica. Vamos ter de correr atrás da química feira. Mesmo que ela tenha passado no sentido de que nós estamos atrasados, nós teremos de correr atrás de algumas áreas que nós estamos atrasados. Inovar é, sobretudo, fazer essa parceria. O anúncio que aconteceu no Teatro SESI Minas contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o governador do estado, Antônio Anastasia, e o governador do desenvolvimento, indústria e comércio exterior, Fernando Pimentel. Além deste compromisso, a presidente esteve também na cidade de Ribeirão das Neves, onde ela entregou mais de 1.600 casas à população no programa Minha Casa Minha Vida. Agora a gente volta à PUC Aberta com o Bruno Inácio com mais um Flash ao vivo. Bruno, cadê você? Tiago, estamos de volta aqui da PUC Aberta e a universidade está promovendo também a divulgação das atividades de extensão. A extensão é aberta aos alunos a partir do primeiro período quando eles ingressam na universidade. Para podermos saber mais desses programas, viemos até o estande de extensão para conversar com o professor Wanderlei Kipp, que é pró-reitor de extensão. Boa tarde, professor. Quais são as principais atividades de extensão que a universidade oferece? A universidade oferece a extensão como parte da formação do estudante. Então, nós temos grandes projetos, como por exemplo, o projeto Rondon, em que o aluno vai para uma cidade do interior e fica 15 dias no período de férias, trabalhando com a população. O projeto Parlamento Jovem, que é uma formação para alunos de ensino médio sobre a vida política, formação de cidadania. O projeto Lições da Terra, em que o aluno vai para cidades do interior, comunidades quilombolas e de assentados, comunidades indígenas. E nós temos mais de 100 projetos de extensão, atuando atualmente na universidade. Professor, no que os projetos de extensão contribuem na formação da universidade, na formação dos alunos que ingressam na universidade? O aluno, quando ele se envolve em atividades de extensão, ele pode ter uma dimensão mais clara de qual é essa sociedade na qual ele vai trabalhar como profissional. Então, ao invés desses compartimentos muito bem estabelecidos, eu vou trabalhar em escritório, eu vou trabalhar numa fábrica, eu vou trabalhar numa redação de um jornal, ele começa a perceber que existem inúmeros locais com necessidade de profissionais e o profissional tem que contribuir para uma sociedade melhor. Então, o aluno passa a conhecer melhor essa sociedade, esse contexto no qual vai trabalhar. A universidade também ganha com as atividades de extensão, né, professor? A universidade ganha porque ela dá uma formação mais ampliada para o estudante e, ao mesmo tempo, contribui com a sociedade, contribui com a comunidade, porque ajuda a solucionar problemas que existem aí há muito tempo. Então, a universidade tenta, através da extensão, responder aos desafios sociais que existem aí em torno de nós todos. Professor, muito obrigado. Então, o aluno que vier saber um pouco mais sobre os cursos pode conhecer também as atividades de extensão relativa a cada graduação. Bruno Inácio, na PUC Aberta 2013. Valeu, Bruno! Ótimas dicas, mas a melhor dica de todas é continuar ligado no Giro Especial, que volta daqui a pouco. Me espera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.